Gente, as férias chegaram e se você não sabe o que fazer, já que não pode viajar, não pode sair de casa, a gente tem que ficar aí isolada antes de casa por conta desse coronavírus, eu vim fazer um vídeo bem legal pra vocês sobre séries, séries legais, que você pode maratonar nessa quarentena, já que não tem nada pra fazer. Então, se você gostou do vídeo, continuem aí comigo. Salve, parceria! Suave na nave? Eu sou a Pepe, tá começando mais um vídeo para o meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vim contar, eu vim falar pra vocês algumas séries que eu sou extremamente apaixonada, que eu assisti assim rapidinho, porque elas são bem legais, e eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram do tema do vídeo, já vai deixando like, deixou bastante, bastante like, se inscrevam no canal também e me sigam no Instagram, arroba.pepe, me sigam lá e vamos lá. Gente, as séries que eu vou citar aqui nesse vídeo, elas são, tipo, maravilhosas, eu particularmente amei cada uma delas, algumas séries eu terminei de assistir há pouco tempo, porque antes eu não era muito ligada, sério, porque eu sou assim, eu tenho muita preguiça de começar a assistir alguma série, mas quando eu começo a assistir, eu não quero parar, eu quero ver, tipo, vai, vamos supor que a série tem três temporadas, se a série tiver três temporadas, eu quero assistir as três no mesmo dia, o que não é possível, mas enfim. Vamos começar com a primeira série que eu assisti em toda a minha vida, que foi... Eu vou falar o nome dessa série em português, porque eu tenho certeza que se eu tentar falar inglês, vou passar uma vergonha alheia aqui pra vocês, então, vamos lá. A primeira série que eu separei pra vocês é Diários de um Vampiro. Gente, essa série é a minha preferida da vida, gente, eu amo de paixão, mas essa série não tem só vampiros, tem lobisomens, híbridos, bruxas, ai, é uma mistura de coisas legais, eu amo de paixão toda série que é desse tipo. Eu, olha, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter visto, já devem ter escutado falar, porque é uma série bem popular e eu sou muito apaixonada por ela. O Stefan começa narrando a história, ele se apaixona pela Helena e tudo mais, aí vai acontecer um monte de coisa muito, muito, muito legal, real. Aí tem o Dan, que é o irmão malvado, que ele é bem filezinho, lindo demais. Cada personagem dessa série é uma... Ai, gente, é difícil não se apaixonar. Se vocês assistirem, vocês vão gostar demais, 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 demais. A série é um espetáculo, ela é perfeita. Próxima série que eu assisti ela rapidinho, que eu tava com muita preguiça de começar a assistir ela, porque ela tem um monte de temporada, acho que, se eu não me engano, seis ou sete temporadas, acho que seis. Se eu não me engano, ai, eu vou corrigir aí qualquer coisa. Que é Pretty Little Liars. Essa série é perfeita também, zero defeitos, eu amo demais essa série. É um grupo de cinco amigos, a Alison, a Spencer, a Hannah, a Emily e a Aria. São cinco amigas que elas estão no celeiro reunidas, mas do nada todo mundo dorme e aí a Alison some, a Alison some. Só que aí passa um tempo, depois de um ano desaparecida, as meninas começam a receber mensagens assinadas com um A no final. Tipo assim, ah, eu sei todos os seus segredos. Então essa A começa a ameaçar as meninas e tudo mais, aí fica muito legal e vocês não sabem o que acontece. Sério, gente, essa série é muito perfeita, vocês têm que assistir, porque, cara, é uma série que te prende a cada episódio, você fica muito curioso, fica tentando, você fica criando teorias pra descobrir quem é a A e um detalhe. Tem um A, vai ser descoberta. Mas aí, quando você pensa que tudo acabou, surge um outro A, depois ela é descoberta. E aí, por último, tem o Big A, que também é descoberto no final. Eu acho que o Big A poderia ter sido outra pessoa, porém, vocês vão entender aí, assistam, que é muito legal essa série. Bom, gente, a próxima série, que ela foi bem criticada, um monte de gente não gostou, odiou, porém, eu amei, porque eu sou idiota, então eu gosto de tudo que eu assisto, enfim. É insaciável, que é uma menina chamada Patty, ou Patty, não sei, como vocês quiserem. E ela é bem gordinha, então ela sofre muito bullying por ser gordinha. E aí, um dia ela tava lá, de boa, na vibes e tal, e um mendigo ofende ela, chamando ela de gorda, eu acho, e rouba o chocolate dela. Ela ficou muito irritada e dá um soco no nariz do mendigo. E aí, o que o mendigo fez? Devolveu o soco no maxilar dela e acabou quebrando. E isso fez com que ela emagrecesse horrores, ela ficou magrinha. Então, quando ela fica magra, o Bob, o Bob, ele é advogado, né, e aí ele não tá com tanto sucesso na carreira dele, então ele decide pegar a Patty e começar a colocar ela em concurso de beleza. Então, ela participa de vários concursos de beleza, ela fica obcecada por aquilo e tal. Próxima série aqui da minha lista é Control Z, que é uma série que lançou esse ano e ela é perfeita também, gente. Que série top! Eu queria assistir a primeira temporada toda em um dia, porém meu namorado não aguenta e eu queria assistir com ele. Então, sofri uns quatro dias aí pra terminar ela, porque meu namorado tem muito sono, enfim. É uma série bem legal também, que te prende. Eu fiquei criando teorias, outra série que faz você criar teorias pra saber uma coisa, que eu vou contar pra vocês como que é essa série. O mistério dessa série é você descobrir o hacker que tá ameaçando o pessoal da escola. É um hacker que ele ameaça, te manda mensagem dizendo que vai contar todos os seus segredos. Ele tipo assim, eu sei o seu segredo. Aí ele vai lá e te ameaça. Você quer que eu revele o seu segredo ou você prefere que eu revele o da sua amiga? Aí você vai lá e escolhe o da sua amiga. É muito top essa série. Já no primeiro episódio, o hacker já entra em ação, já começa. E no sétimo episódio, o hacker é descoberto. A série tem dez episódios e uma temporada. E parece que a segunda temporada já foi confirmada e vai lançar o ano que vem. Mas a série é simplesmente maravilhosa. E vocês vão ficar chocados com quem é o hacker. E assim, tem uma personagem que eu acho que ela é meio a principal, né? Que ela tem cabelo cutinho. Eu até esqueci o nome dela, gente. Sério, eu assisti tão rápido que nem deu tempo de eu gravar o nome dos personagens. E ela fica com um menino... Menina! Que menino perfeito! Porém, eles não acabam juntos. Eles... Acho que eles iam acabar juntos, só que não deu. Porque aconteceu uma coisa com esse menino que vocês não vão ter ideia do que é. Mas enfim, não posso contar porque eu não posso dar spoiler. Porém, a série é perfeita. Próxima série da minha lista é Elite. Gente, que série perfeita! Elite é uma série que tem três temporadas. E a minha preferida, com certeza, é a terceira temporada. E a gente tem vários personagens super gatos nessa série. E gatas também. Principalmente a Carla, que ela é perfeita, maravilhosa. Zero defeitos. O telhado de uma escola pública cai sobre os alunos. E aí, o cara que projetou tudo aquilo, que fez o projeto, pagou o telhado, decide dar a bolsa pra três alunos daquela escola pública. Então, ele deu a bolsa pro Samuel, pra Nádia e pro Christian. São três alunos de rede pública que passam a estudar com bolsa numa escola particular chamada Lása Ensinas. Que lá só tem riquinho e gente bonita. E aí, enfim, eles sofrem muito preconceito porque eles são pobres e o povo é bem superior a eles lá. Mas, enfim, depois no decorrer de tudo, da trama, fica tudo bem, né? Mais ou menos. E aí, acontece um assassinato na primeira temporada de uma personagem meio pombo. Eu não gostava dela, mas, enfim, foi tarde, né, queridozinho? E a última temporada é a melhor. Próxima série maravilhosa é Sexy Education. E eu consegui assistir essa série indo para o Paraguai. Eu vou pro Paraguai de carro, são 14 horas de uninho. Então, eu consegui assistir a série. Eu baixei todos os episódios e fui assistindo durante a viagem. E é uma série de adolescentes, educação sexual. Então, é uma série que aborda muita coisa interessante, tem muita coisa legal e que você aprende muito com ela. Ele é uma série que aborda desde a educação sexual até a identificação de gênero. Ela é perfeita. Juro, vocês têm que assistir porque eu acho ela perfeita. E uma série aí bem diferente de todas que eu citei aí é Gol, Viva do Seu Jeito. É uma série com bastante música, bastante dança. Eu adoro séries desse tipo e muito top também. Eu recomendo vocês assistirem e maratonarem. Tem duas temporadas e também tem um filme sobre essa série. E vocês vão mostrar demais. A gente tem a personagem Mia, que ela é a personagem principal. E ela tenta entrar numa escola. E aí, pra entrar nessa escola, ela faz uma apresentação. No fim, ela acaba nem entrando, não passando no teste. Mas acontecem algumas coisas aí e ela consegue se encaixar lá. Aí tem a filha do dono da escola que começa a pegar no pé dela e tudo mais. Porém, tem uma coisa que... Um segredo aí sobre a Mia que vocês vão ficar chocados. E aí vocês têm que assistir pra saber, porque eu não vou falar não. E essas são as séries que eu maratonei, que eu amo, que eu adoro. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já assistiu alguma dessas séries, comenta aí embaixo que eu vou querer saber muito. E é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui!